Eu era feliz, sem saber, eu sei que ia voltar Tudo que eu fiz, foi sem querer, será que deu volta? Eu não dei valor, não me dediquei, não me deu de amor Quando eu vacinei, todo o eixo de saudade Quanta condição, quanta malandagem, quanta exalação, quanta falsidade Todo o eixo de saudade, eu quero ouvir geral, eu quero ouvir geral Eu não falei nada, noite paga, madrugada Eu prometi, não te magoar Pode confiar, pois preciso vender Aprender a valorizar A mina de pé A mina de pé Eu preciso entender, não puder me valhar jamais A mina de pé A mina de pé Eu era feliz, sem saber, eu sei que ia voltar Tudo que eu fiz, foi sem querer, será que deu volta? Eu não dei valor, não me dediquei, não me dediquei, não me deu de amor Quando eu vacinei, todo o eixo de saudade Tanta condição, quanta malandagem, quanta exalação, quanta falsidade Tô doente, baixinho, baixinho, pra todo mundo, baixinho, baixinho Eu aprendi, não vai não, noite paga, eu prometi, não te magoar Pode confiar, pois preciso vender Aprender a valorizar A mina de pé A mina de pé A mina de pé A mina de pé Eu preciso entender, não puder me valhar jamais A mina de pé A mina de pé Mas preciso vender Aprender a valorizar A mina de pé A mina de pé A mina de pé Eu preciso entender, não se deve na casa Mas pode dizer que eu A mina de pé A mina de pé A mina de pé A mina de pé A mina de pé